Salve galera, salve galera aí do meu canal, tudo bem com vocês? Ó, hoje não vai dar pra eu fazer aquele vídeo, mas eu prometo que eu vou arranjar até um pra fazer, talvez amanhã, depois de amanhã, mas assim, amanhã não vai ser muito rápido não, mas ó, eu prometo que amanhã vai ter vídeo novo, 7 horas da manhã, entendeu galera? Então deixa o like aí, e desculpa, mas eu acho que só, vai ser amanhã, então também amanhã pra fazer o roteiro pra vocês, deixa o like.